Por que chora sim, se quando foi embora nem o meu sou em mim? Você me disse adeus sorrindo e eu chorei E disse que era pouco, todo eu te dei Por que chora sim, o jogo do amor não foi desleal Você jogou, trapaceou fazendo mal E me deixando a beira de um amizmo Foi egoísmo seu E agora chora, pedindo pra mostrar de qualquer jeito Nem sabe que aqui dentro do meu peito Existem várias do céu, há um bom Que tira o sono e agora chora Mas eu nem sei se chora, me reflete E diz que tá mordendo de saudade Amarazinho, melhor assim O que tem de seu amor, o que viria tarde Que tira o senhor Que tira do meu peito Tira do meu peito Tchau, tchau.